Vai, mãe, termina de escovar o dente, com a pasta que eu te dei. Tem gostinho bom? Gosto de massa? Eu vou na minha vez, tá, mãe? O que é o dente? Tá de brincadeira, quer parte de dente, mãe? O que é o dente de massa? É o dente de massa? Ô pai!